Fala pessoal que assistiu o canal Mero Oca Total, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando sou eu, Antônio Al Silva, administrador e dono do grupo Portal Redação. Pessoal, é o seguinte, tá faltando umas duas semanas, quase né, pra data de realização do Enem. Pessoal, eu vou convidar você pra participar com a gente da Semana Nota 1000, que é onde a gente vai estar trazendo todos os dias redações estilo Enem, pra gente conversar, tá bom? Vamos trazer alguns temas que podem cair dos três últimos anos que a gente participa aqui com o grupo. Eu acertei os três temas, os temas que a gente divulgou, né? E é o seguinte, pessoal, eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo, que é o link do nosso grupo, tá bom? Eu vou deixar liberado pra todo mundo que quiser participar, tá? O título é Semana Nota 1000. Se você não tirar 1000, mas se você se dedicar, menos 700 você tem como obrigação tirar nessa redação o menos. Nosso grupo tem a temática do Enem, vestibular, mas tem no específico a redação, tá bom? A gente não vai nos lidar sobre outras matérias, mas vamos tratar de outras matérias. Por que eu deixei aparecendo aqui só a descrição do grupo? Porque eu não quero mostrar as pessoas que estão participando por eu achar a invasão de privacidade. Portanto, também, que eu vou estar deixando pra vocês o link, né? O link aí pra quem quiser participar. Tá ok, pessoal? Na descrição. Pode também estar compartilhando com seus amigos e coisas do tipo. E lá a gente vai estar colocando alguns vídeos com algumas dicas que a gente aprendeu. E eu garanto que vocês vão se surpreender bastante comigo, pra vocês saberem das dicas. Já estamos fazendo o Enem pela quinta vez consecutiva, né? E eu acho que mudou bastante coisa, né? Da edição passada pra esse ano. E é isso. É isso que eu tenho que trazer pra vocês no momento. Participe, compartilha com seus amigos. E vamos lá. Enem Semana Nota 1000. Eu desejo a todos que estão participando aí, boa sorte, tá bom? E que a gente possa fazer com que nossos sonhos sejam alcançados, tá? Só pra vocês saberem, pessoal. Já ganhei bolsas em algumas faculdades. Aqui no meu estado. Eu moro no Ceará. Já ganhei bolsas nas instituições mais renomadas como EFCE, UFC Fortaleza, UFC Sobral, alguma coisa no Farias Brito e outras instituições. Não tô cursando a matéria que eu pretendo, que é a matéria de direito. Mas, se Deus nos permitir, a partir de 2020 estaremos iniciando, né? Nossa jornada em direito. Atualmente tô cursando Engenharia da Computação na UFC Campos Sobral. Tá, pessoal? Então, tudo isso com notas do Enem. Acho que o esforço e a dedicação são a alma de qualquer conquista, né? São as características principais que você deve ter. É esforço, dedicação, perseverança, tá certo? Posso estar contando pra vocês um pouquinho mais da minha história ao longo da semana. Algumas coisas do tipo, mas ela vai depender de vocês. Vou colocar esse vídeo no canal, tá? Porque eu já coloquei um no ano passado. E é isso, pessoal. É isso. Eu vou finalizar aqui o vídeo. Tá bom? Espero que... Eu possa estar ajudando a vocês. Tá bom? E é isso. Se você gostar, deixa teu like. Se você não gostar, deixa teu like também. Comenta alguma coisa. Se inscreve no canal. E tamo junto, beleza? Valeu, pessoal. E tchau, tchau. E tchau. Tchau. Tchau.